Quem passa pela Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, em certo trecho, consegue observar lá no Alto de Mascolinas um castelo enorme. Parece um castelo de contos de fada, mas não é. E o que esse castelo tem em comum com castelos de contos de fada? Ele produz e guarda tesouros, inestimáveis pra gente. São eles a ciência e a saúde. Diariamente, cientistas trabalham com esses bens, testando, pesquisando, descobrindo e criando ciência brasileira. O nome desse lugar é Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. E ela tem uma história linda, repleta de passagens incríveis e importantes pra história do nosso país. Na virada do século XX, o Rio de Janeiro passou por uma crise sanitária muito séria. Isso tudo somado à desigualdade social, fazendo com que as pessoas se aglomerassem em lugares sujos com moradias precárias. Isso tudo colaborou para a disseminação de doenças como a varíola, a peste bubônica, gripes e muitas outras, que faziam com que a população fosse fortemente atacada e também quem passasse pela cidade. Em fim do século XIX e início do século XX, a questão sanitária no Brasil era bastante complicada. Quando a gente pensa em saúde pública ou acesso à saúde pública, a gente estava falando das santas casas, que era quando o sujeito tinha já uma enfermidade, ele ia. A gente não tinha a ideia de um hospital público. Efetivamente, o que o poder público fazia era justamente a questão sanitária. Mas mesmo assim era bastante complicado. O Rio de Janeiro era conhecido como o Porto da Morte, em fins do século XIX, porque existiam navios, barcos, que sequer paravam aqui. Na verdade, tinha propaganda na Europa que falava, vá para a Argentina sem parar, vá para Buenos Aires sem parar no porto do Rio de Janeiro, devido à questão da peste bubônica, da malária, dentre outras doenças que assolavam a população carioca. O Rio de Janeiro era conhecido como o cemitério dos turistas. Era uma cidade inóspita para receber visitantes. Muitas doenças assolavam a cidade. Entre elas, algumas se destacavam, como, por exemplo, a febre amarela, que hoje a gente não conhece mais, pelo menos nos centros urbanos, nas cidades, mas que é transmitida pelo mosquito. Você tinha também a peste bubônica, transmitida por uma bactéria dentro da buga do rato, e você tinha a varíola transmitida por um vírus. Então, essas três doenças eram doenças que matavam muito, em grande quantidade de pessoas, no Rio de Janeiro e no Brasil, de uma maneira geral, na virada do século XIX para o século XX, que é o momento em que a Fiocruz é construída, ela é criada nesse período. A região de Manguinhos, onde hoje se localiza a Fiocruz, no início do século XVI, era ocupada por indígenas tupinambás, e mais tarde chegou a ser plantações de cana e de café. O Rio de Janeiro, de uma forma geral, é uma região muito pantanosa. Grande parte do Rio de Janeiro é aterrado. Hoje, quando a gente passa pela Avenida Brasil, talvez a gente não se dê conta que ela fica de frente para a Baía de Guanabara. Então, como era justamente de frente para a Baía de Guanabara, aquela região, grande parte daquela região, era uma região meio pantanosa ainda. Mas aquilo era uma fazenda. Fora partes mais próximas à Baía de Guanabara, aquilo era uma fazenda de plantações, como praticamente todo o Rio de Janeiro. E justamente nesse momento, acontece uma questão na cidade, que é o loteamento dessas grandes fazendas, desses grandes espaços. Isso tanto na região de Manguinhos, quanto nos subúrbios. A gente tem muita gente chegando, de imigração tanto interna quanto externa, chegando na cidade e precisando de áreas para morar. E, nesse momento, é uma fazenda da prefeitura, e a prefeitura, justamente, vai dar esse terreno para a construção do Instituto Oswaldo Cruz. A Fiocruz é criada no ano de 1900, ela é inaugurada em 25 de maio de 1900, com o nome de Instituto Soroterápico Federal. Um nome enorme, né? Mas é o primeiro nome da Fundação Oswaldo Cruz. Ela é criada por um grupo de cientistas que convence o governo brasileiro da importância do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, de ter um instituto que produzisse soros e vacinas para combater exatamente algumas dessas doenças que assolavam o país. Isso foi possível por causa de um surto de peste bubônica, em 1899, no Porto de Santos. Então, o medo de que essa doença se espalhasse pelo país ajudou os cientistas a convencer o governo a montar um instituto. E aí o governo federal, pelo presidente Rodrigues Alves, que era o presidente da época, determinou a criação de um instituto vacínico. Esse instituto tinha que ser perto da capital, mas não podia ser na capital, porque as pessoas tinham muito medo de um ambiente onde você produzisse soros, mexesse com doenças. Isso era um temor muito grande naquela época na sociedade. Então, eles resolveram construir numa região afastada, relativamente afastada do centro, mas que não ficasse muito distante. E aí a região de Manguinhos, que é essa região que nós estamos aqui, que na época já era afastada da cidade do Rio de Janeiro, que já era considerada praticamente fora da cidade, ela é escolhida para abrigar esse local, exatamente porque era distante o suficiente e não demais para que os cientistas pudessem ir e voltar todos os dias para construir um instituto vacínico. E é assim que é criada a Fundação Oswaldo Cruz. Foi em dezembro de 1902, com a intenção de transformar esse instituto num centro de pesquisas mais variadas em ciência, que o médico-sanitarista Oswaldo Cruz assumiu a direção. Oswaldo Cruz foi um médico-sanitarista, entusiasta da microbiologia. E falar em microbiologia hoje em dia parece uma coisa bastante comum, e é para a gente. Mas lá no final do século XIX, início do século XX, isso era uma vertente da medicina e dos estudos científicos, de uma forma geral, bastante nova e bastante mal vista. Inclusive, a gente vai voltar nisso, nessa questão de ser mal visto, quando a gente explorar efetivamente o trabalho do Oswaldo Cruz. Então, ele vai fazer uma série de inovações, vai trazer uma série de inovações para o Brasil, e para o estudo das doenças e para a erradicação de doenças. E a gente está pensando em erradicação de doenças num momento em que a gente não tem ainda um conceito de saúde pública bastante estabelecido. Isso vai acontecer só lá em 1920, efetivamente. Mas o Oswaldo Cruz vai ser o grande responsável justamente por essa preocupação em erradicar as doenças e levar todos esses planos, todos esses planejamentos e todas essas soluções para várias localidades do Brasil. Começando pelo Rio de Janeiro, mas ele vai avançar com essas questões pelo interior e vai chegar até a região da Amazônia. O Brasil, na época, queria que estivesse entre o seu quadro técnico desse Instituto Vacínico que estava sendo criado, cientistas qualificados, bem preparados para isso. E mandam uma carta para o Instituto Pasteur, que era referência no mundo inteiro na produção de vacinas e soros, solicitando um profissional que pudesse cuidar da linha de produção, pudesse ser o diretor técnico científico do Instituto. O primeiro diretor-geral do Instituto foi o Barão de Pedro Afonso, que era um cientista, na época, renomado. E aí a resposta do Instituto Pasteur é não precisa, você já tem um cientista preparado para isso, que era o Oswaldo Cruz, que tinha feito um curso de especialização, ele se formou em medicina e foi fazer um curso de especialização no Instituto Pasteur na França. O Oswaldo Cruz tinha retornado desse curso há pouquíssimo tempo. E aí foi assim que o Oswaldo Cruz é convidado para comandar a produção técnica do Instituto Oswaldo Cruz. Na época, Instituto Soroterápico Federal. Então, justamente, essa vai ser uma das primeiras iniciativas, um dos primeiros departamentos que vão ser criados para pensar em saúde, para pensar em erradicação de doenças. E por que erradicação de doenças e não necessariamente saúde pública? Justamente porque a gente está trabalhando com a ideia de epidemias urbanas. Então, quando ele vai lutar contra a febre amarela ou contra qualquer outro tipo de doença, epidemia que assolava o Rio de Janeiro, a gente está pensando ainda no meio urbano enquanto uma questão sanitária. Então, a partir desses esforços é que vai se transformar, posteriormente, em uma questão de saúde pública. Mas, inicialmente, a principal relevância do Oswaldo Cruz está justamente ligada a essa transição. Então, na verdade, o que se propõe na cidade vai ser justamente fazer uma grande reforma. Mesmo antes, mesmo ainda no século XIX, você começa a questão de você acabar com os cortiços. Isso fica muito marcado na prefeitura de Pereira Passos, mas, na verdade, isso ainda é anterior a Pereira Passos. Então, tirar o cabeça de porco, que era um famoso cortiço que existia no Rio de Janeiro, era a tentativa de você eliminar os focos de doença na cidade. Para acabar com os ratos na cidade, eles começaram a pagar pelos ratos. A prefeitura começou a comprar ratos. O mais curioso disso é que o carioca, malandro do jeito que é, o que ele faz? Ele começa a criar ratos justamente para vender para a prefeitura, porque ele precisa ganhar um dinheiro. Então, a possibilidade de você acabar com isso, muito pelo contrário, ele proliferou o número de ratos. Mas, na verdade, como essas doenças foram sendo extintas, de fato, a reurbanização que o Rio de Janeiro sofreu nesse momento e a tentativa de acabar com os grandes cortiços que nós tínhamos, melhorou um pouco, principalmente na região central da cidade. E a outra questão foi justamente, já com Oswaldo Cruz, a questão da vacinação, da vacinação obrigatória. Esse momento do Rio de Janeiro e do Brasil que o Oswaldo Cruz surge, ele vai acabar sendo, ao mesmo tempo, que um cara importantíssimo para justamente a radicação de doenças, ele também vai servir como o bode expiatório da mídia. Então, quando a gente pensa no contexto da revolta da vacina, o que saía no jornal não era apenas a vacina, era ligada à figura de Oswaldo Cruz. Então, a vacina, ela ficava, dá até para a gente brincar e dizer que a vacina, ela ficava quase que secundária. Era esse cara que chega e muda os protocolos, justamente porque os protocolos de não contaminação das doenças, ele tinha uma tese diferente. Então, ele suspende os protocolos e isso vai ser uma das questões, um dos fatores que, quando chega a época de vacinar, a vacinação obrigatória, já é... a população já não aceita justamente porque ele começa chegando mudando tudo. Então, se o pessoal achava que estava protegido, que aquela forma era melhor e ele chega e suspende, isso causa uma revolta muito grande, né? E aí, quando a gente pensa na ideia de vacina obrigatória, o contexto no qual ela foi colocada como obrigatória foi muito violento, foi muito truculento. Então, era militarizada essa obrigatoriedade de tomar vacina. As pessoas não eram só fiscalizadas, não era campanha. Elas eram efetivamente esforçadas a tomar vacina e a partir de uma repressão militarizada. O pessoal do Cruz, quando ele vem trabalhar aqui, ele está com um modelo de instituto, do Instituto Pasteur, lá na França, né? Onde ele tinha feito a sua especialização. E aí, esse modelo, ele é baseado num tripé, que é produção, então produção de soro e vacina, pesquisa científica e formação, né? Formar novos cientistas, formar novos profissionais para trabalhar. Então, o Oswaldo Cruz tem esse modelo na cabeça. Só que havia uma diferença de opinião no grupo de cientistas que trabalhavam aqui. Alguns achavam que o país precisava priorizar a produção de soro e vacina, não teria espaço para as outras coisas. E o Oswaldo Cruz defendia que não, que tinha que se implantar, visando a autonomia da ciência brasileira, que se implantar esse modelo nesse instituto. O Oswaldo Cruz acaba vencendo essa disputa interna. E, em 1904, ele se torna o diretor do instituto, né? E, depois, ele vai ser nomeado também diretor-geral de saúde pública do Brasil, que era uma espécie de ministro da saúde na época. E vai ter uma longa trajetória, com vários conflitos e vários momentos tensos e intensos, e que vai resultar depois no reconhecimento do trabalho dele e da instituição. E a instituição passa, depois, com o tempo, a levar o nome do Oswaldo Cruz, né? Passa a ser Instituto Oswaldo Cruz. Até aquele momento, as instalações não davam conta do omicioso projeto de Oswaldo Cruz. Por isso, elas foram sendo demolidas para dar lugar ao núcleo arquitetônico histórico de Manguinhos, onde está o tal do castelo que a gente falou lá no início. Esses novos prédios da Fiocruz estavam seguindo um estilo arquitetônico predominante no início do século XX e tendência no Brasil, o ecletismo. Quando a gente pensa no complexo da Fiocruz, nós temos três grandes momentos. Esse primeiro momento, que vai ser a construção em estilo neomouro do castelo, efetivamente, do prédio principal. Posteriormente, várias outras construções que se deram no terreno, como o Cavalarício, o Salão de Chá, que são obras ecléticas, marcadas mesmo, já do início do século XX, muito assemelhando-se às outras construções que nós vamos ter na cidade, nesse momento que está sendo aberta a Avenida Central. As obras que nós temos na Avenida Central também são ecléticas. E, posteriormente, nós temos um outro grande momento da fundação Oswaldo Cruz, que são as obras modernistas que nós vamos ter lá, que aí já é mais para cá, mais para a década de 70, já do século XX. Então, nós temos uma série de outros prédios que são modernistas. Então, hoje, quando você entra na Fundação Oswaldo Cruz, você tem três grandes momentos da arquitetura daquela localidade. É, é o prédio, as crianças acham que é o prédio da princesa, o do Harry Potter, etc. É muito comum as crianças virem aqui com o imaginário. Os adultos também, vamos combinar. Não se encontra castelos de inspiração mourisca no Brasil com muita frequência. Então, é um prédio que chama a atenção. Ele tem uma arquitetura chamada neomourisca. Ele mistura. O que é isso? O que é uma arquitetura neomourisca? Predomina a arquitetura moura, mourisca, mas ela é atravessada por vários outros estilos arquitetônicos. Então, você vai encontrar, por exemplo, portas e janelas do estilo elizabetano, inglês. Enfim, então você vai ter várias misturas de estilos ali. Então, predomina o estilo mourisca, mas você vai ter outros. É um castelo em que o formato dele lembra muito alguns castelos na Europa, principalmente o castelo de Alhambra, na Espanha, que é onde, provavelmente, Oswaldo Cruz se inspirou junto para construir o castelo. E ele é o primeiro croquis do castelo quem desenha o Oswaldo Cruz. Isso está guardado aqui no Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz. Os desenhos, os esboços, os rascunhos do primeiro desenho do castelo foi feito pelo Oswaldo Cruz. E ele passa esses rascunhos, um pouco até infantis, até os rascunhos dele, é muito engraçado isso. E aí ele passa para o engenheiro responsável, que era o Luiz Moraes Júnior. E o Luiz Moraes Júnior é o engenheiro responsável que faz, ele também fez a reforma da Igreja da Penha na mesma época. Aliás, a história que ele se conhece é maravilhosa. O Oswaldo Cruz, ele vinha para cá. Bom, como eu falei, aqui era uma região afastada e você chegava aqui praticamente de duas maneiras. Ou você vinha de barco e aí você ancorava onde hoje está a Avenida Brasil, ali era Mangue, toda essa região era uma região de Mangue, por isso o nome Manguinhos. E aí você descia e vinha a pé, até chegar no alto do platô, lá no morro, lá em cima, onde ficava a sede da fazenda e é onde foi construído o castelo. A outra maneira era vir de trem. Já passava a linha de trem aqui atrás, aqui onde fica a estrada Leopoldo-Bulhões. Então, a linha de trem já passava aqui indo, para a Zona Oeste, Zona Norte, Baixada Fluminense. E, numa dessas viagens, Oswaldo Cruz, dentro do trem, conhece um engenheiro que estava indo fazer a reforma da Igreja da Penha. restauração, reforma, agora eu não me recordo. Que era o Luiz Moraes Júnior. E conversando com o Luiz Moraes Júnior, dentro do trem, ele convida o engenheiro para fazer o projeto do Castelo Maurício. E é assim que eles trabalham juntos e criam. O Luiz Moraes Júnior acaba assinando todos os prédios históricos, originais aqui da instituição. Outro espaço muito especial e fundamental para a Fiocruz é o Museu da Vida, criado há mais de 20 anos e que traz atividades interativas com a população, traz um dos grandes objetivos dele, que é a ponte entre cultura, sociedade e ciência. A gente parte de um princípio que a ciência está no dia a dia das pessoas e que a gente precisa demonstrar isso. A gente precisa conversar com as pessoas sobre isso. Então, todos os nossos aparatos, nossos experimentos, oficinas, elas visam partir da realidade das pessoas e, portanto, mostrar que a ciência está na vida delas e pode ser divertida. A ciência pode ser divertida, ela pode ser agradável, ela pode ser lúdica. Então, a ideia é que você se entretenha, se divirta, pense, reflita e, ao mesmo tempo, troque conhecimento. Nós, seres humanos, trocamos conhecimentos do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. E aqui a gente pretende demonstrar isso, trazer à tona esse processo para as pessoas por meio das nossas atividades. Então, o Museu da Vida, ele é um museu de ciências criado em 25... inaugurado em 25 de maio de 1999. Então, comparado com a instituição, ele é bem novinho, tem pouco mais de 21 anos. E ele tem a missão de divulgar e popularizar a ciência com foco na saúde, para que a gente possa promover saúde na sociedade de uma maneira geral. E o Museu da Vida, ele vem fazendo, nessas duas décadas e pouca de vida, ele vem desenvolvendo várias atividades de divulgação e popularização da ciência. A gente tem um trabalho forte também com teatro e ciência, com artes e ciência, e um trabalho forte com meio ambiente e saúde. Nós temos aqui, nós somos um museu, talvez até onde eu saiba, um único com portas abertas de maneira ininterrupta fazendo peças de teatro científico. Nós temos um teatro aqui no museu, e lá se apresentam peças, e isso acontece de maneira ininterrupta desde 1999. Na realidade, as peças são até antes do museu abrir as portas, a gente já tinha peças de teatro. A gente também tem um borboletário em atividade, o único borboletário em atividade da cidade do Rio de Janeiro, e temos várias áreas de visitação que o público pode conhecer. A visita ao museu, ela começa no campus, no centro de recepção do Museu da Vida, que é a estação do trenzinho, que é o trenzinho da ciência que leva as crianças e as pessoas para conhecerem o museu. E ele, diferente dos outros museus, ele está fisicamente espalhado dentro do campus. Então, assim, você está fazendo uma trilha no campus, você está visitando o Museu da Vida. Você está no borboletário, você está visitando o Museu da Vida. Você está no teatro, a mesma coisa. E existem outros espaços. O centro de recepção é a porta de entrada, como eu falei, mas o Parque da Ciência, por exemplo, também é uma área de visitação do museu. O Parque da Ciência é uma área temática e ele trabalha os temas da energia, comunicação e organização da vida. Então, tem vários aparatos interativos, onde crianças, jovens, adultos, podem manipular, podem interagir com outras pessoas, com os mediadores. Nós temos mediadores que fazem, a gente chama de educadores, que podem dialogar com o público. E assim as pessoas podem se divertir, tanto individualmente ou não. Temos ainda o Ciência em Cena, que é onde está o nosso teatro, mas que também tem um espaço ali acoplado que trabalha as relações de ciência e arte, com vários interativos também. O prédio do Castelo, que é o prédio símbolo da Fiocruz, que tem exposições que contam a história da saúde e da ciência lá dentro. E a Cavalarissa, que já já vai inaugurar uma exposição nova, também falando sobre a história da saúde e também sobre saúde, de uma maneira geral, em breve. No ano de 2020, em que o mundo enfrentou a pandemia com números assustadores e sem precedentes na história, a Fiocruz completou 120 anos, mais de um século na defesa da ciência e da saúde brasileira. E mais do que nunca foi essencial para a pesquisa e para o desenvolvimento de vacinas que hoje salvam a população. É, eu como historiador posso falar, isso é cíclico, né? Existem momentos na nossa história em que instituições como a Fiocruz ganham centralidade. Infelizmente, no caso da Fiocruz, isso acontece sempre quando o Brasil é acometido por alguma epidemia, alguma pandemia, como foi o caso agora da Covid-19. Então, foi um momento em que a Fiocruz fez valer a sua tradição histórica. Toda vez que o Brasil precisou dessa instituição para enfrentar epidemias, doenças, desafios na área de saúde, ela aqui estava. Se a gente olhar para trás, foi assim. Lá atrás, quando Oswaldo Cruz começa, com a febre amarela, com a peste bubônica, depois com a dengue, depois com a AIDS e agora com a Covid. Então, essa é uma instituição que vem demonstrando a importância do país de investir em ciência, de se investir em pesquisa, de se investir em saúde e educação. O ente público é o Estado que tem as condições, que reúne as condições para atender a população num momento de crise sanitária como esse. E, historicamente, é assim. É sempre o Estado que tem condição de fazer isso. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós teríamos uma situação ainda muito pior. E a Fiocruz, inclusive, na missão da Fiocruz, não é à toa que a gente defende o Sistema Único de Saúde como um patrimônio, um valor da sociedade brasileira. A partir desse investimento, a partir dessa necessidade de criar, de se fazer ciência, a gente criou um polo no Brasil de ciência de ponta que é tão bom ou melhor do que muitos outros países do mundo. e essa é uma questão que a gente acaba não conhecendo, essa importância da Fiocruz. Para nós, saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Você não ter doença não significa que você tem saúde. Então, é muito importante a gente entender saúde como uma condição de bem-estar físico, psicológico, social, ambiental, que permite os seres humanos a viver o seu potencial e a sua vida na plenitude. Ter acesso a uma boa educação, a cultura, a lazer, a transporte de qualidade, a habitação de qualidade, vai ser decisivo para você ter uma sociedade saudável e um ambiente saudável. Depois dessa visita, podemos descobrir que há muito mais do que imaginávamos dentro daquele castelo lá na Avenida Brasil. O Instituto Oswaldo Cruz é uma bela localidade para ser visitada. Atualmente, por conta da pandemia, eles estão fechados ao público, porque efetivamente para as pesquisas e para a produção científica ele continua aberto, mas você também pode fazer o tour virtual que a instituição tem. Então, sempre é interessante você dar uma olhada agora virtual e posteriormente daqui mais à frente quando tivermos saído da pandemia e visitar pessoalmente. Se o dia tiver o passeio ao vivo na Veucruz, eu posso ser vestida de Zé Gotinho? O meu sonho é ser performance de Zé Gotinho. Eu tenho um sonho antes de morrer que é ser performance de Zé Gotinho. Sem sacanagem.